A família é o primeiro grupo social ao qual pertencemos e uma das maiores preocupações de João Paulo II durante seu pontificado. O Papa Polonês chamou a família de santuário da vida e tem a sua origem naquele mesmo amor com o que o Criador abraça o mundo criado. Sobre este assunto, vamos chamar Camila Castro, que traz mais detalhes. Boa noite, Camila. Boa noite a você também, Ara, Reinaldo e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Olha, a carta às famílias de 1994, João Paulo II, afirma que a família sempre foi considerada como a primeira e fundamental expressão da natureza social do homem. De acordo com o Papa Francisco, é também o primeiro lugar onde se aprende a amar. Recentemente, este núcleo que gera a vida tem sido alvo de discussões políticas. A família é um bem para a sociedade. É nela que se cria o lugar de pertencimento e se estabelece o início da socialização. Nos últimos anos, essa estrutura social tem sido alvo de discussões políticas. Recentemente, o presidente Lula afirmou que enfrenta o discurso do costume, da família e do patriotismo. Algo que, segundo o líder do Executivo, a esquerda aprendeu historicamente a combater. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Este sociólogo e antropólogo afirma que a narrativa de Lula fere a humanidade. Você não pode ir contra a família. A família é a principal unidade do processo civilizatório. É a família que fez com que a humanidade chegasse até onde chegou atualmente. A família é o elemento central. A fraternidade é decisiva para a população sobreviver. Aquele que se insurge contra a família, contra a pátria, contra os bons costumes, ele está se insurgindo contra isso. E isso é muito ruim para o Brasil hoje. O especialista em políticas para a primeira infância explica que, por ser a base da sociedade, a família é protegida por lei. Temos dezenas de dispositivos legais protegendo a família e valorizando a família. E fortalecendo a família também, como o próprio ECA, o marco legal da primeira infância, o decreto 3.200. Então, é estranho a gente perceber uma fala que vai na contramão da própria Constituição, dos valores culturais brasileiros e da própria sociedade. O Catecismo da Igreja Católica aponta que, pela família, cada pessoa é capaz de assimilar os valores morais e cristãos. O tema serviu de inspiração para Dom Carlos Petrini, bispo da Diocese de Camassari. O religioso escreveu os livros Família no Brasil, Recurso para Pessoa e Sociedade. Em mais de 600 páginas, a obra aborda a valorização da família. E o livro Família no Debate Cultural e Político Contemporâneo. Nós nascemos de uma comunhão de um homem e de uma mulher que se amaram para que nós pudéssemos nascer. Vamos nos reencontrar com a comunhão divina no final de tudo, quando vamos no céu. E temos como tarefa, ao longo da vida, criar vínculos, laços de comunhão fraterna. Quando a família é vivida desta maneira, segundo o desígnio do pai, ali ela será um lugar, sim, de trabalho, sim, de algum sacrifício, mas também de muita felicidade e realização.